Se você é um fã de The Big Bang Theory, assim como eu, você precisa assistir Young Sheldon, caso você nunca tenha assistido, uma série que conta a história da infância do Sheldon, que já tem cinco temporadas, e é claro, recheada de referências de várias histórias que o Sheldon em The Big Bang Theory já contou pra gente, e hoje eu vou listar algumas dessas referências, então fica comigo até o final do vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Minha Vida é Uma Série, eu sou o Luke, voltando a quem ia falar de The Big Bang Theory, então já deixa seu like e já se inscreve se você quer mais vídeos como esse, porque eu já vou começar a lista com a primeira referência, mais óbvia, a maior de todas, que é o famoso Bazinga do Sheldon. A gente sabe que esse é um termo que ele sempre usa quando ele faz uma pegadinha com alguém, quando ele tá querendo ser engraçado, e a gente vê ele fazendo isso pela primeira vez lá em The Big Bang Theory, na terceira temporada, Animais pro Final, quando ele tá fazendo umas pegadinhas com o Leonard. E esse termo acabou perpetuando aí até o final da série, sendo usado várias vezes pelos outros personagens também, o que rendeu muitos momentos engraçados pra gente, e se tornou um termo usado pelos fãs da série também. Esse termo ficou tão popular que foi até reproduzido lá em Two and a Half Men pelo Jake, o filho do Alan. E aí a gente se pergunta, da onde que ele tirou esse termo, né? Oficialmente foi algo entre os criadores da série, entre os roteiristas ali, era uma piada interna deles, mas pra história da série, pra história do Sheldon, a gente vê a origem do Bazinga lá em Young Sheldon, no décimo episódio da segunda temporada, que é um episódio que a Missy, que é a irmã gêmea do Sheldon, ela tá com uma amiguinha que é a Paige, que também deveria ser amiga do Sheldon, porque ela é super inteligente e tal, mas o Sheldon não se dá muito bem com ela. E quando a Missy e a Paige ficam brincando, o Sheldon meio que fica criticando, porque elas são muito infantis e ficam brincando e atrapalhando as coisas que ele quer fazer, e a Missy fica falando que ele é um homem velho, que não sei o que, no corpo de uma criança. E a Paige cita uma pesquisa pro Sheldon, falando que crianças que têm uma infância infância reprimida, acaba se tornando um adulto estranho, um adulto que não se encaixa nos lugares. E o Sheldon fica muito preocupado com isso e decide mudar essa situação e começa a tentar pregar peça em algumas pessoas, fazer algumas coisas um pouco mais imaturas que condizem com a idade dele, que na época devia estar com uns 10, 11 anos. E aí ele vai numa loja de brinquedos e pergunta pro cara, né, onde que você tem coisas pra fazer pegadinhas? E aí o cara aponta uma direção pra ele e chega numa prateleira enorme com várias brincadeiras pra poder pregar peça nas pessoas, e o nome da da empresa, da marca que produzia esses brinquedos, era Bazinga, que tinha o seu lema ali, se é engraçado, é Bazinga. E aí ele adquire algum desses brinquedos do Bazinga dessa empresa e começa a pregar peça na galera ali da família dele, e sempre que ele prega peça em alguém, ele fala Bazinga no final, e acabou se tornando uma coisa que ele levou pra vida inteira sempre que ele fazia uma coisa desse tipo. A próxima referência que aconteceu lá em Sheldon foi uma bem sutil, que não foi necessariamente sobre The Big Bang Theory, mas foi mais sobre o elenco de The Big Bang Theory, vou explicar. Em The Big Bang Theory a gente tem a Amy Farrah Fowler, que é interpretada pela atriz Mayim Bialik, que ficou muito famosa na sua infância quando ela protagonizava uma série chamada Blossom, que é uma série adolescente, uma série teen. E lá em Sheldon a gente teve uma referência a Blossom nessa série, quando a Missy tava conversando com o Sheldon ali, querendo arrumar namoradinhos pra sua boneca. O que você trabalha? Uma série de homens possíveis para minha cabaça. Como você acha que Celeste iria se olhar próximo ao Joey Lawrence? Eu não sei quem é isso. Ele é o irmão Blossom. Eu não sei quem é isso. É um show, ela usa o teto. Então é claro que foi uma referência aqui proposital, né, a participação, na verdade, a integração ao elenco da Mayim Bialik lá em The Big Bang Theory. Agora voltando a referências a histórias que o Sheldon já contou sobre a infância dele, vocês lembram que tem um episódio que ele começa a falar da lista de inimigos mortais que ele tem? Então ele vai citando várias pessoas, e uma dessas pessoas é o Billy Sparks, que era um garoto que morava do outro lado da rua e que uma vez passou cocô de cachorro no guidão da bicicleta dele, e por causa disso, o Billy entrou na lista de inimigos mortais do Sheldon. E lá em Young Sheldon, a gente já conheceu o Billy Sparks desde o primeiro episódio, e ele costuma implicar de vez em quando com o Sheldon mesmo. Só que esse momento específico que o Sheldon tinha falado, do cocô ali de cachorro, nunca aconteceu, pelo menos não nessas cinco primeiras temporadas de Young Sheldon. E eu acho aqui entre nós que não vai acontecer mais. Ou é algo que aconteceu antes, e eles nunca mostraram na série, ou é algo que eles simplesmente vão ignorar. Eles simplesmente mostram que existe o Billy Sparks, que ele aparece, que ele implica com o Sheldon, só que isso é mais na primeira temporada. Porque conforme o tempo vai passando, vai mostrando que o Billy, ele não é um cara muito inteligente, um menino muito inteligente. Digo mais, ele não é nada inteligente, ele é tido realmente como um menino meio burrinho, meio atrasadinho, sabe? Eu desculpa se esse termo atrasadinho for um termo capacitista. Não foi minha intenção, mas foi eu querer mostrar pra vocês como ele é mostrado lá em Young Sheldon. E aí isso vai ficando cada vez mais evidenciado ao longo das temporadas. Então a gente vai se apegando mais, vai criando mais empatia pelo Billy, diferente daquele menino irritante que sempre implica com o Sheldon nos primeiros episódios da primeira temporada. Então ele tá cada vez mais simpático, cada vez mais apegado à família do Sheldon, à Missy, à mãe do Sheldon também. Então eu acho que daqui pra frente ele não vai mais fazer isso, porque ele já tá mais maduro, o Sheldon já tá na faculdade, o Sheldon nunca andou de bicicleta... não, ele já andou de bicicleta sim. Mas tipo, se a atuna não aconteceu até agora, eu acho que não vai acontecer mais. Só que a referência que eu queria trazer aqui é que o Billy Sparks existe, e que realmente é vizinho dele e que faz bastante parte da história. E lá em The Baby In Theory a gente também tem uma famosa canção que é cantada para o Sheldon quando ele está doente, né, que todo mundo conhece a música do Soft Kitty. E nessa primeira vez que a gente vê a versão da música em The Baby In Theory, é a Penny que tá cantando pra ele, que ela tá cuidando do Sheldon, que ficou doente e todo mundo fugiu, porque sabe como ele fica insuportável. A Penny não teve a mesma sorte porque ela não sabia. E isso a gente vê acontecendo lá em Young Sheldon ainda na primeira temporada também, com um episódio ali que o Sheldon tá doente, que a mãe dele começa a cuidar dele, mas pro finalzinho ele fica com febre, e a mãe dele começa a cuidar, coloca uma toalhinha na cabeça dele e acaba cantando essa famosa canção que deixa ele um pouco mais aliviado e acaba até pegando no sono e ajuda um pouquinho a aliviar as dores que ele tava sentindo. Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Tá gostando dessas referências? Calma que tem mais, só quero lembrar você de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, pra ter mais vídeos de The Baby In Theory e também de ir lá conhecer o Maria Pontilhada, que faz camisetas e blusas bordadas como essa de The Baby In Theory que eu tô usando. Vai lá conhecer o trabalho dela, o link tá aqui na descrição. Porque eu já vou continuar a lista com a próxima referência aqui que a gente teve, é que lá no finalzinho de The Baby In Theory a gente conheceu pela primeira vez o George, que é o irmão mais velho do Sheldon, e a gente conheceu ele como um cara que é praticamente não, é um empresário, ele tem uma loja, ele é muito conhecido, acho que ele fica lá no Texas ainda, mas ele é muito conhecido pela loja de pneus que ele tem, porque ele é um especialista nisso e ele se deu muito bem nessa área. E a gente vê uma referência sobre isso lá na segunda temporada de Ant Sheldon, quando o George, ele arruma um bico na empresa do Herschel, que é o pai do Billy, inclusive, que ele tem uma oficina, e o George vai lá ajudar pra fazer um biquinho, conseguir um dinheirinho extra. Ele acaba demonstrando uma habilidade muito grande em pneus mesmo, encontrar furos de pneus, que eles ficam até arrepiados assim com a cena do George tentando escutar o pneu ali pra conseguir achar o furo. E apesar de ele não ter se prolongado ainda muito nisso, ele já trabalha com outras coisas, mas acho que eventualmente isso vai voltar na vida dele, na carreira ali em Ant Sheldon, mas esse momento específico dele ali procurando o furo no pneu, acabou sendo a marca registrada dele, porque quando ele tem a loja, lá já em The Big Man Theory, quando ele tá mais velho, a marca dele é o Dr. Pneu, ele é o Dr. Tire, em inglês, que ele usa até um jaleco, um estetoscópio pra fazer referência a isso. Então podemos esperar aí que Young Sheldon, em algum momento, ele volte a trabalhar com isso, ou pelo menos mostre o desejo dele de começar a investir nessa carreira, alguém der um impulso pra ele pra ele voltar pra isso. E pra quem é fã de The Big Man Theory, vocês vão saber a resposta dessa pergunta. Quando a gente tem alguma visita que está chateada ao que a gente oferece pra eles, isso mesmo, uma bebida quente, né, é uma tradição do Sheldon de sempre oferecer uma bebida quente pra poder consolar alguma pessoa que está passando por um momento difícil. E essa é uma tradição que começa a acontecer lá em Young Sheldon com ele, quando ele ainda é novinho e ele tá justamente com a Paige, lembra que eu falei que ela é muito inteligente também, mas que ele não gostava muito dela? Ele realmente não gosta, porque ela é mais inteligente do que ele em vários momentos. e aí ele cria esse bloqueio, assim, essa rivalidade entre eles dois. Só que a Paige, ela tá passando por um momento difícil, os pais estão se divorciando, e aí ele não sabe muito bem como ajudar, e aí tem um amigo dele que é um físico, que é o Dr. Sturges, que já é bem mais velho, ele sugere ao Sheldon que não tente resolver o problema da Paige, que apenas escute ela pra poder consolar, é exatamente o que ele faz. E aí ele vê ela triste, ele não pode ajudar ela com o problema que ela tá passando, mas aí ele decide ter essa ideia de oferecer uma bebida quente, o que acaba se tornando a sua tradição. A próxima referência já não é uma coisa tão feliz assim, que eu não estou ansioso pra acontecer, muito pelo contrário, eu gostaria que nem acontecesse, mas eu sei que vai chegar um momento, que é a morte do pai do Sheldon, a gente já viu ele falando disso várias vezes em The Big Bang Theory, falando que quando o pai dele morreu, ele tinha 14 anos de idade. E isso é claro que ainda não aconteceu lá em Young Sheldon, mas ele já tá com 12 anos de idade nessa quinta temporada, então sabemos que está se aproximando esse momento. Mas já tivemos algumas referências, algumas dicas do que será que vai acontecer com o pai dele nessa morte, porque em The Big Bang Theory eu cacei, e aparentemente ele nunca falou o motivo da morte do pai dele, pelo menos eu não encontrei. Mas tudo indica que foi de ataque do coração, de ataque cardíaco, porque ele já teve esse problema do coração explícito lá em The Big Bang Theory, logo na primeira temporada, logo no comecinho inclusive, no momento que ele tem um ataque e precisa ir pro hospital. E aí ele acaba indo pro hospital, a avó do Sheldon fica cuidando dele, mas acontece um monte de coisa, eles vão lá pro hospital também pra poder visitar o pai deles, e quando o Sheldon chega lá, ele tá procurando pelo pai, sai andando pelo hospital, ele acaba encontrando o pai dele ali na cama, ele fica muito assustado com o pai deles acordado, entubado, as pessoas fazendo de tudo pra salvar a vida do pai dele. E ele fica tão desesperado que ele faz uma coisa que ele nunca imaginou que faria, porque ele é ateu desde pequenininho, mas ele nunca imaginou que ele ia entrar numa capela e rezar, e é exatamente o que ele faz, só que ele não reza pra Deus, ele reza pra um filósofo que era muito inteligente, que era um cientista, e que dizia que pessoas racionais tem que acreditar em Deus, porque a pessoa que acredita em Deus tem tudo a ganhar se ela tiver certa, e não tem nada a perder se ela tiver errada, uma coisa assim. E aí ele reza pra esse filósofo, falando que se você tiver certo, e se Deus realmente existe, pra levar o pedido dele até Deus pra salvar a vida do pai dele. Então essa é a oração que ele faz, mas ainda assim é um negocinho de fé ali, uma faísca de fé que acaba acontecendo no Sheldon, mas que o próprio Sheldon diz depois que essa faísca passou rápido. E por último, pra fechar aqui nesse vídeo, mas não menos importante, tivemos no finalzinho da quinta temporada uma grande referência, e que fez os fãs irem à loucura, que foi a famosa camiseta do Flash, que o Sheldon usa. Em vários momentos de The Baby Man Theory, durante as 12 temporadas, a gente já viu o Sheldon usando a camiseta do Flash, como de vários outros heróis da DC, que ele já usou também. E isso acontece pela primeira vez no final da quinta temporada, porque em Young Sheldon, Sheldon tá sempre usando camisas normais, sociais e calça social também, sempre aquele estilinho mais social. Só que ele tá passando por uma crise de identidade ali, de tipo, eu estou indo pra adolescência, daqui a pouco eu tô crescendo, eu não sou mais uma criança, por mais que não seja roupa de criança, mas enfim, ele acha que tem que começar a achar outros estilos, mudar um pouquinho de roupa, mudar um pouco algumas coisas na sua vida. E aí ele decide experimentar uma coisa nova, e ele experimenta essa camiseta do Flash. E ele fala que acha que ficou muito descolado com isso. Música, palavras de esclama, e até estilos de vestido. Pronto groovy, não é? Uau! Então é o início de uma era, né? O início de algo que viria a se tornar icônico lá em The Big Man Theory, com tantas camisetas icônicas que ele usa, que se tornaram a marca dele. Agora, essas maiores referências que eu queria trazer pra vocês, mas pra você que chegou aqui até o final, tem um pequeno bônus. Uma pequena curiosidade aqui que eu acho muito legal, entre as duas séries, que talvez você ainda não saiba. Todo mundo conhece a Mary Cooper, a mãe do Sheldon lá em The Big Man Theory, que é interpretado pela atriz Laurie Metcalf. E lá em Sheldon, a Mary é interpretada por outra atriz, claro, porque são muitos anos antes, então teria que ser uma atriz mais nova. E lá em Young Sheldon, é interpretada pela atriz Zoe Perry. Agora, o que talvez muitos de vocês não saibam, é que a Zoe Perry, que faz a mãe do Sheldon em Young Sheldon, é filha da Laurie Metcalf, que faz a mãe do Sheldon em The Big Man Theory. Isso não é da hora de saber, mano? Se você gostou dessa curiosidade, e se você gostou dessas referências, deixa seu like, se inscreve aqui nessa bolinha, e me comenta se você quer uma segunda parte, porque tem muitas outras referências que aconteceram, mas eu não queria deixar esse vídeo muito longo. Quer a segunda parte? Comenta aqui, vem ver outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado, aqui em cima tem uma playlist com outros vídeos de The Big Man Theory. Vai lá conhecer também o Instagram da Maria Pontilhada, pra pedir camisetas e blusas bordadas como essa, ela entrega pra todo o Brasil. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, até a próxima e bazinga!